A CIDADE NO BRASIL 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 Subscreve o canal do Blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás a espera? Aqui está tudo para ti Olha aí vai lá mirar Arrepia e ente faz gosto Só aqui tu vais saber Já no Baldez na C Tens o Blog do Carnaval Pernaval!